Tenho uma boa notícia para si. Bom, tenho uma boa notícia para aqueles indefetíveis socialistas que passavam a vida a insultar a Troika e o Vítor Gaspar. A carga fiscal em Portugal, em 2022, chegou a 36,4% do PIB. Ouviu bem? Quer dizer que, de cada 100 euros produzidos pela economia, 36,4% vão para os bolsos do Estado. Não há memória de um valor assim. O INEG costuma dizer assim, ah, desde 1995 se começou a fazer esta série. Eu vou lhe dizer uma coisa, mesmo para trás. Não há memória de uma carga fiscal nesta. Sabe quanto é que cresceu só no ano passado a carga fiscal? 15%. Há boleia da inflação e outras coisas. Olha, os socialistas e aqueles que têm cegueira ideológica estão de parabéns. Mas, Bruno, está a ver porque é que os portugueses ganham mal? Está a ver. É que o primeiro-ministro costuma insultar as empresas. E a extrema-esquerda também. Os blocos de esquerda e essa gentalha toda costumam insultar as empresas. E os gestores são os gananciós, produzem riqueza, ficam bem a parte da riqueza. Não estão a perceber que 36,4% dessa riqueza vai é para o Estado. Para financiar as porcarias e a despesa que esta gente anda a inventar. Percebe? Percebe? Obrigado.